Primeiro de conhecer o clube e conhecer os jogadores. Aí em casa eu tenho uma peneira, seja aprovado e faço. Tem esperança de ficar no Cruzeiro e você mudar de Malicuia. Você sabe que se você for aprovado, você vai ter que morar em Minas, no alojamento deles lá. Você está preparado para isso? É, mais ou menos, né? Porque é difícil de ficar hoje na minha mãe. É, mas tem que dar um jeito, porque amanhã ele vai ficar no CT. E você, Priscila, já está conversando com ele sobre isso aí? Porque o jogador de futebol, a gente pensa que é fácil, né? A gente vê os jogadores ganhando horrores e aquela vida maravilhosa, mas o começo... Mas é um milhão, né? Para ganhar os horrores. O Pablo, como só moram eu, ele e o irmão dele mais velho, o Bruno, eles são meninos que me ajudam em tudo. Então, são meninos que têm o quarto deles, então eles têm que manter o quarto deles, eles têm que manter a alimentação deles, são meninos... Então, eles têm que manter a ordem, eles têm que aprender a ficar sem a mãe, porque principalmente porque a mãe trabalha, né? E você acha que ele está preparado para isso? De repente, ficar... não vai sentir saudade de mãe? A saudade vai sentir, mas ele está preparado para viver... Eu falo saudade de mãe a ponto de largar tudo e voltar, porque você sabe que tem a saudade que a pessoa consegue... Não, o Pablo e o Bruno, eles ficam bastante tempo sem mim por conta dos plantões, né? Às vezes pego pacientes e tenho que viajar e fico uma semana, duas semanas, Então, eles estão bem acostumados a isso. E ele é preparado para isso. Bom, não sei na mente dele, né? E você, Pablo, o que você acha? Você acha que consegue? Porque às vezes você vai ficar um mês, de repente dois meses sem ver a mamãe, né? Então, você tem que estar preparado, né? Está preparado? Estou, estou sim. É, consigo ficar mais de... da minha mãe, por causa do plantão, que nem ela disse. É, vai ficar com saudade eu vou, mas eu consigo.